O problema não é acertar a Pharah O problema é a Pharah vir com a Mercy junto Aí eu choro É Todos nós Choramos O único que não chora é o Corvo que consegue atirar nela É Não, o Corvo consegue atirar mas Se ela estiver acima de 10 metros de distância Não dá mais dano nenhum Chunker, Queen, Soldado Soldado não Vem em ponto, vem em ponto Tinha uma Tinha uma Uma vagabunda Coça, coça, coça Quer que eu feche a porta aí? Que eu posso empurrar ela daqui a pouquinho Ah, errei Eu ia empurrar, eu esqueci Eu errei, quero dizer Que eu posso proteger você A maneira não vai durar Tá, eu desculpe, eu desculpe, eu desculpe Cura-me Tô curando Foda é que tem um McCree aqui Não, fecha a porta Caralho Aqui pra você Caralho, é vagabunda me puxou Caralho, ela ainda tá aí? Caralho, ela ainda tá aí? Caralho, ela ainda tá ali E eu não sei o que não vai Perfeita É Eu teio pro ponto, corvo Tô chegando Tô chegando Tô chegando Tô chegando Tô chegando Tô chegando Foi só falar, pô. É. Tem um raio? Fudeu, vou morrer. Ou não. Que bem morto? Ah, filha da puta. Se fudeu. Caralho, cadê o Batiste? Foi. Nossa. Aí. A farra morreu? Nem vi a farra morrendo. Vou trocar, porque eu tenho certeza que eu vou morrer de farra. Pode ir briga não. Para. Que que eu disse? Nossa. Ficou. Boa. Onde foi a farra? Morreu. Onde foi o galera do ponto? A coisa matou ela. A Ashe. Tem alguém no ponto. Tem a sombra. O foda é que essa sombra vai encher o meu saco. Eu tenho certeza absoluta disso. Come. Aí você tá meio fudido. Molha. Bolha salvou ela do sleep. Aí fudeu. Não tenho pote. Nossa. E a arma? A Sombra vai me matar aqui, essa perada puta. A Sombra vai me matar... A Sombra foi a 3. Tap 보고. Também usamos tudo, só não usamos o corpo! Achei... Calma aí, corpo! Eu tava com pouca vida aqui, ethnic Maintenant praただcer... Não, relaxa, já perderam a ult, bom. Sabia que essa sombra ia me poder. Gastaram 3. Caralho. Porra. Errei o sleep. Ahn, rango. Eu tenho que tomar cuidado aqui nesse porra, porque a sombra vai vir em mim 100%. É isso. Ok. Uh.